A principal contribuição que os arquitetos e urbanistas podem dar nesse momento é não aceitar que existam dois Brasis. Não dá para a gente viver um Brasil que considera normal ter uma alfaville e uma favela. Então nós temos que aproveitar que a sociedade está mobilizada para regularizar o Brasil, replanejar o Brasil. A gente, portanto, precisa se aproximar uns dos outros. Por que eu estou trazendo isso? Para que a gente não faça planejamentos e ações que sejam em caixinhas. Os arquitetos pensando uma coisa, o Sistema Único de Saúde se articulando de uma outra forma. Não pode ser assim. Então aqui eu defendo que a gente tenha uma agenda de planejamento e de organização que seja intersetorial. Ela seria uma agenda para você formar a cidade pós-pandemia só com muitos olhares interdisciplinares e olhares não só interdisciplinares, mas medidas locais. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo já tem uma tarefa grande aqui na nossa casa, uma participação efetiva no debate, no dia a dia da Câmara, e também iniciou um trabalho de levar isso para as Assembleias Legislativas. Mas a gente também precisa chegar com isso nas câmaras de vereadores, porque estão nas cidades que as coisas acontecem. Para que a gente possa falar numa cidade sustentável, principalmente nesse momento ou nos próximos momentos pós-pandemia, é fundamental que um profissional de arquitetura e urbanismo tenha uma compreensão do seu papel nesse processo todo. Ele vai ser mediador, ele vai ser propositor e ele vai ser fundamentalmente aquele profissional que vai buscar articular, casar, buscar o equilíbrio entre o desafio social e também as soluções técnicas que relacionam no espaço, nas suas mais variadas escalas. E a pandemia, ele só veio reafirmar aquilo que os movimentos sociais vêm gritando, né? Que a gente tem que atuar em rede, principalmente num pacto com todos, com a sociedade civil, com investidores financeiros, com o poder público e, acima de tudo, com a participação popular. É um conceito de que nós não podemos trabalhar separados, né? É óbvio que nós temos que pensar uma cidade com planejamento. E quando a gente está falando de um ano eleitoral, onde muitos estão preocupados em vir criar soluções inovadoras, não precisa se criar mais nada. Nós temos aí um conjunto de leis, um conjunto de planos, de intervenções urbanas. Nós só temos mesmo que executar e pactuar, acima de tudo, que a gente tenha plano de Estado e não planos de governo. Porque, em geral, quem assume a prefeitura, eu tenho experiência disso, tanto como prefeita, como parceira de prefeito, a gente vê muito acontecendo aqui. O político quer a inauguração do ambiente novo. Não, vamos pensar a cidade como um todo. Vamos humanizar aquilo que já está instalado na cidade. Eu acho que esse é o grande desafio de como é que nós vamos fazer com que essas cidades tenham os mecanismos necessários para uma boa sobrevivência, para uma boa qualidade de vida do cidadão e a família que lá mora, humanizando o que já está ali. A gente tem que pensar uma reversão da política do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente tem que ser criativo, a gente tem que conceber. A China saiu de um patamar muito pior, sem dinheiro, sem recursos, e fizeram o que eles fizeram. Eles levantaram 33 trilhões de yuans a partir de um modelo inteligente de seção da terra envolvendo o setor privado. O pessoal fala lá, os comunistas, não sei o que lá. Eles foram muito capazes de direcionar uma política inteligentíssima de captação de recursos junto a investidores e levantaram e fizeram a infraestrutura que eles fizeram urbana que tem lá hoje, que todo mundo tira o chapéu. A gente tem que usar o mesmo nível de inteligência para estruturar uma modelagem que seja capaz de substituir o Minha Casa Minha Vida, que seja interessante para o mercado, que resolva de uma vez por todas esse problema, que é um problema civilizatório. A gente não tem condições de avançar para a indústria 4.0, tendo problemas do século XIX ainda por resolver. A gente pode dizer que os principais problemas que tangem o nosso cotidiano, a nossa vida, como, por exemplo, a questão ambiental, a questão do transporte e mobilidade, a questão da segurança, a questão do abastecimento de água, são questões que não podem, em hipótese nenhuma, ser resolvidas no âmbito local. São questões, de fato, de maior abrangência territorial e a construção de uma governança metropolitana é um enorme desafio. Eu acho que tem algumas questões que são importantes a gente trazer, mas eu acho que uma questão central, quando a gente pensa, por exemplo, como um prefeito poderia pensar a cidade, é que é necessário, e é até estranho em 2020 a gente ter que falar isso, mas é necessário que as prefeituras e que o poder público, de forma geral, enxergue os territórios de favelas como parte da cidade. E aí a gente consegue ter uma mudança de paradigma, uma mudança na forma como as políticas públicas vão ser pensadas para as favelas. que a pandemia trouxe mais ainda mostrando a necessidade de cidades bem planejadas e que você possa ter um setor de locomoção bem adequado, que você possa ter áreas livres, áreas ventiladas. Como é que eu posso dizer, você lá nas nossas baixadas, como é que eu vou dizer, se a pessoa não tem ventilação, as casas são geminadas uma na outra, o calor que nós temos lá, 35, 40 graus, as pessoas têm que sair da rua, têm que ir para a feira, você pisando no meio de uma rua não calçada, com esgoto a céu aberto. Como é que eu vou exigir que essa pessoa tenha saúde? É muito difícil. A gente perdeu um pouco o bonde da questão do planejamento metropolitano, na minha opinião, em algumas metrópoles, como São Paulo, por exemplo. Nós temos pouquíssima interseção de planejamento metropolitano, perdemos esse bonde, e vamos agora tentar resolver da melhor forma possível. Mas eu acho que nós estamos perdendo um outro bonde, que é do planejamento macro-metropolitano. Então, você vê esses municípios menores, essas regiões entre metrópoles se desenvolvendo de forma absolutamente caótica, não tem nenhum planejamento, nenhum regramento, nenhum planejamento na dimensão territorial dessa macro-metrópole. Eu acho que isso requer uma intervenção institucional, efetivamente, quer dizer, nós precisamos criar um marco regulatório que crie condições para a gente fazer isso. Temos que fazer um esforço, mais do que multi, transdisciplinar, para pensar o território, pensar o uso do território urbano e pensar um tipo de desenvolvimento que contemple a paisagem, o substrato social, na sua totalidade. centro histórico, sítio histórico, seja lá como se chamava, mas que hoje o conceito de paisagem cultural vem dar conta e exigir pactos onde todos pactuam a sua forma e cada um vai construir a sua forma de preservação. Então, eu acho que a tua pergunta é centro histórico, o centro histórico é mais uma das paisagens que nós devemos cuidar sem, é claro, descuidar que uma cidade é composta de um mosaico de paisagens como é composta a sociedade. luta que tenha travado aí de políticas públicas para que a gente possa ter um espaço para nossas manifestações culturais, mas que a gente possa ter um espaço que a gente possa olhar uma árvore, possa olhar uma nascente sem ela ter sido tão prejudicada pelos não indígenas. e que realmente a gente pense a água como o movimento que pode ser uma reestruturação do que a gente chama de infraestrutura verde, as conexões ambientais, os biomas que estão sendo colocados, porque a gente sabe que a recarga de aquíferos cada vez é menor, tem uma impermeabilização do solo urbano gigantesca, uma canalização dos nossos rios que acabam virando verdadeiros esgotos e que esses rios deixam de fazer parte do cotidiano, da paisagem da cidade, com grandes devassações, erosões, então problemas ambientais que vão sendo colocados e que vai precarizando justamente essa população mais carente da periferia. Provocação para o debate eleitoral, da gente seguir aquilo que está na política nacional de mobilidade, que é o transporte individual precisa financiar o transporte público. Talvez a pandemia tenha mostrado a importância da bicicleta como modo de transporte, como meio de deslocamento. As cidades podem implementar com baixo custo ciclovias, que eu espero que não sejam só ciclovias temporárias, mas ciclovias permanentes, principalmente nos principais eixos de deslocamento da cidade. Vamos se pensar na melhora do sistema. A gente está discutindo tarifa. Então, uma das formas é ter um novo processo de financiamento, seja através de tributos, que é polêmico, seja através de aumento da alíquota, que é polêmico, seja através do repasse de subsídio, como acontece em qualquer país europeu e acontece no modelo americano. Brasil foi o primeiro país na América Latina que avançou em 2012 de elevar a mobilidade urbana como um direito social. E acho que a debilidade que, em seu momento, tiveram, hoje estão vendo uma das grandes consequências é não ter acompanhado justamente essa política, esse direito, com fontes de sostenibilidade que honren esse direito e o garantiram. de sostenibilidade